Música Caraca, você não sabe a vergonha que eu passei hoje. Meu pai simplesmente foi me buscar na escola com aquele carro velho dele cair nos pedaços. Não, o pior é que a Nath tava saindo também e ela me viu entrando naquela lata velha. Você não sabe como é difícil ter um pai assim, hein? Pobre. Mas bem que minha mãe poderia me dar umas coisinhas, né? Ela se veste tão bem, mas o problema é que ela me larga na casa da minha avó e me esquece. Preciso fazer um plano urgentemente, senão minha vida vai entrar num colapso jamais visto pela face da Terra. Música